Olá, na aula de hoje nós falaremos sobre a grande figura da prosa realista em Portugal. Nós falaremos de essa de Queiroz. Não se esqueça que nós já vimos o que foi o realismo. O realismo foi um movimento de oposição, de recusa aos ideais românticos. O realismo pregava o quê? Pregava a descrição, a análise da realidade a partir da objetividade. Vejamos qual foi, quem foi a grande figura da prosa realista em Portugal. Essa de Queiroz foi o maior romancista português de todo o século XIX. Essa de Queiroz, assim como os outros escritores, como os outros estudantes realistas, também estudou na Universidade de Coimbra. Mas não participou com eles da famosa, da polêmica questão Coimbran. Lembre-se de que a questão Coimbran foi o quê? Foi o choque entre os ideais realistas dos novos estudantes e os ideais dos velhos românticos que moravam lá e que escreviam em Lisboa. O essa de Queiroz ficou meio alheio a tudo isso. Mas, anos depois, ele acaba participando ativamente das chamadas Conferências Democráticas do Cassino Lisbonense. Nessas conferências, nós encontramos os autores realistas que, numa postura de negação, de recusa aos valores e ideais românticos, pregavam e procuravam consolidar os novos ideais realistas. Dez conferências estavam programadas, mas apenas cinco foram proferidas. Isso porque o governo português considerava que essas conferências eram contra os ideais, contra os valores da Igreja e das instituições políticas do Estado. Então, elas foram proibidas, mas, mesmo assim, elas foram responsáveis pela consolidação da nova postura, da nova estética literária. O essa de Queiroz, ele chegou a proferir a quarta conferência. Nela, ele critica diretamente os ideais românticos e nos apresenta as principais características da nova escola, as principais características do realismo. Vejamos o que o próprio Eça diz a respeito do que era o realismo. O homem é um resultado, uma conclusão e um procedimento das circunstâncias que o envolvem. Abaixo os heróis. Nesse trecho, nós encontramos uma forte influência determinista. E o que foi mesmo o determinismo? O determinismo foi a postura que pregava que o homem era determinado por três fatores, pela raça, pelo meio e pelo momento em que vivia. Essa de Queiroz mostra isso nesse trecho. O homem era fruto, era o resultado do meio ambiente em que vivia. E ele também apresenta uma clara postura de recusa ao romantismo, tanto que diz, abaixa os heróis. Vejamos ainda o que ele diz a respeito do realismo mais diretamente. O que foi o realismo segundo as palavras do próprio Eça de Queiroz? O realismo é uma reação contra o romantismo. O romantismo era a apoteose do sentimento. O realismo é a anatomia do caráter. É a crítica do homem. É a arte que nos pinta nossos próprios olhos, para condenar o que houver de mal na nossa sociedade. Crítica. Realismo é crítica. E crítica é a palavra síntese de Eça de Queiroz. Ele soube, como nenhum outro, retratar e criticar as mazelas, os problemas da sociedade portuguesa de seu tempo. Frequentemente, as obras de Eça de Queiroz são solicitadas nos exames dos grandes vestibulares de todo o Brasil. Volta e meia, aparecem questões sobre características de suas obras e de seus enredos principais. Vejamos agora um exemplo retirado de um grande vestibular. Podemos afirmar que a obra de Eça de Queiroz está voltada prioritariamente para a defesa dos pobres e dos oprimidos? Justifique sua resposta. E então, será possível fazermos tal afirmação? Para começarmos a responder a esta questão, é preciso olharmos como está dividida a obra de Eça de Queiroz. A obra de Eça está comumente dividida em três fases. Numa primeira fase, encontramos um autor ainda preso aos ideais românticos. É dessa fase o livro O Mistério da Estrada de Sintra, escrita em parceria com um amigo dos tempos de escola, Ramalho Ortigão. Na segunda fase, encontramos a consolidação das características realistas. Essa fase tem início com a publicação de O Crime do Padre Amaro, considerado o primeiro romance realista português, e se estende até a publicação de Os Maias. Já na terceira fase, encontramos um autor mais preocupado com os valores tradicionais da vida portuguesa, da existência humana e da vida campestre. É a segunda fase a parte mais significativa de toda a produção literária de Eça de Queiroz. É nessa segunda fase em que os valores realistas são levados ao extremo. É nessa fase que Eça de Queiroz acentua a crítica à sociedade, a crítica aos valores morais que estavam em decadência, e principalmente a crítica em relação ao clero e à burguesia. Nessa fase, nessa segunda fase, nós encontramos o romance de tese. O que é esse romance de tese? Eça de Queiroz apresentava uma ideia inicial, uma tese, que seria desenvolvida a partir da ação das ações das personagens. Esse romance de tese foi muito bem trabalhado num conjunto de obras conhecido como trilogia da segunda fase realista. Essa trilogia é formada pelo Crime do Padre Amaro, o Primo Basílio e os Maias, e a esses três livros, Eça de Queiroz deu o nome de Cenas Portuguesas. O Crime do Padre Amaro vai contar a história de amor entre Amélia e o Padre Amaro. Amélia era uma jovem meio bobinha, que vivia na província e que acreditava em tudo o que os padres falavam. O Padre Amaro, por sua vez, acaba seduzindo a moça e tendo realmente um relacionamento amoroso com ela. Este livro escandalizou a sociedade portuguesa em seu tempo. Vejamos por que escandalizou. Era este um dos grandes gozos de Amaro, ouvir gabar aos colegas a beleza de Amélia, que era chamada entre o clero a flor das devotas. Todos lhe invejavam aquela confessada. Por isso insistia muito com ela, em que se a Jã lutasse aos domingos, a missa zangara-se mesmo ultimamente de haver quase sempre entrouxada num vestido de merino escuro que lhe dava um ar de velha penitente. Cessaria suas relações com Amaro se o ousasse, mas receava quase tanto a sua cólera como a de Deus. O que seria dela se tivesse contra si Nossa Senhora e o Senhor Paruco? Além disso, amava-o. Nos seus braços, todo o terror do céu, a mesma ideia do céu desapareceria. Refugiada ali, contra seu peito, não tinha medo das iras divinas. O desejo, o furor da carne, como um vinho muito alcoólico, davam-lhe uma coragem colérica. Era como um brutal desafio ao céu que se enroscava furiosamente ao seu corpo. Perceberam por que escandalizou um padre que mantinha um relacionamento amoroso com uma jovem? Outra obra importante de Esther de Queiroz, nessa segunda fase, é O Primo Brasílio. O Primo Brasílio, ele vai contar a história de quem? A história de Luísa, uma jovenzinha, meio sem sal, sem açúcar, segundo alguns, que fazia o quê? Passava grande parte do seu dia lendo romances românticos e num excesso de sentimentalismo. Seu marido viaja a uma certa altura do texto e ela acaba se entregando a um relacionamento amoroso com o seu primo, o Primo Brasílio. Este, por sua vez, era um aventureiro, um rapaz despreocupado e que, na realidade, nem gostava de Luísa. Apenas queria uma aventura amorosa. Vejamos agora um dos trechos mais importantes de O Primo Brasílio em que a criada Juliana fica chantageando a sua patroa, chantageia a Luísa. — Seiscentos mil réis? Onde quer que eu vá buscar seiscentos mil réis? — Ao inferno! — gritou Juliana. — Ou me dá seiscentos mil réis, ou, tão certo como eu estar aqui, o seu marido há de ler as cartas. Luísa deixou-se cair numa cadeira aniquilada. — Que fiz eu para isto, meu Deus? Que fiz para isto? Juliana plantou-se-lhe diante, muito insolente. Os Maias, o último livro da trilogia Cenas Portuguesas, conta a história do amor incestuoso dos dois irmãos, Carlos Eduardo da Maia e Maria Eduarda. As crianças foram separadas enquanto ainda eram bebês, mas depois, por ironia do destino, acabam se encontrando e se apaixonando. Ao lado dessa trama central, essa de Queiroz critica a futilidade e o falso moralismo da alta sociedade de Lisboa, da alta sociedade lisboeta. Vejamos agora um importante trecho em que Carlos Eduardo descobre ser irmão de Maria Eduarda. — E tu acreditas que isso seja possível? Acreditas que suceda um homem como eu, como tu, numa rua de Lisboa? Encontro uma mulher, olho para ela, conheço-a, durmo com ela e entre todas as mulheres do mundo, essa justamente a de ser minha irmã? É impossível. Não há guimarães, não há papéis, não há documentos que me convençam. Já numa terceira fase, nós encontramos um essa de Queiroz mais voltado a valores que não se identificam tanto com a proposta realista. Nós falamos que, nesse momento, essa de Queiroz está mais voltada ao resgate dos valores tradicionais, à busca da tranquilidade no campo, temas esses tratados nos livros, a ilustre casa de Ramírez e a cidade e as serras. Já nessa terceira fase também, nós encontramos uma obra muito engraçada. Quase todo aluno que a lê fica encantado com ela. É o livro A Relíquia. Neste texto, essa de Queiroz vai contar a história de Teodorico Raposo, o raposão que fazia de tudo para enganar a sua tia, a beata titi do patrocínio e conseguir a herança. Depois de muitas indas e vindas, descobre-se que Teodorico não era nenhum beato e ele acaba tendo um final surpreendente. Agora, você já é capaz de responder aquela perguntinha inicial, àquela questão de vestibular. Vejamos. Podemos afirmar que a obra de essa de Queiroz está voltada prioritariamente para a defesa dos pobres e oprimidos? Justifique sua resposta. Então, fácil não a resposta? Exatamente. A resposta é negativa. Nós não podemos fazer tal afirmação. Porque, embora essa de Queiroz fale em vários momentos das injustiças sociais, a sua ênfase, a sua ideia central é a crítica à alta burguesia, à alta aristocracia da sociedade e do clero português. Agora, vejamos um texto em que o próprio essa de Queiroz nos fala qual era o seu objetivo. Vejamos qual era o objetivo de essa de Queiroz ao escrever seus livros. Minha ambição seria pintar a sociedade portuguesa e mostrar-lhe como num espelho. Que triste país eles formam, eles e elas. É o meu fim nas cenas portuguesas. É necessário acutilar o mundo oficial, o mundo sentimental, o mundo literário, o mundo agrícola, o mundo supersticioso. E com todo o respeito pelas instituições de origem eterna, destruir as falsas interpretações e falsas realizações que lhe dá uma sociedade podre. Não lhe parece você que um tal trabalho é justo? Viram? É o próprio essa que nos dá a resposta a essa questão. Bom, na aula de hoje nós falamos da grande figura da prosa realista em Portugal. Por hoje é só. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. E até a nossa próxima aula.